Você vai conhecer a força da rede InterTV, uma das maiores empresas de comunicação do país. Formada por sete emissoras distribuídas em três estados brasileiros, a InterTV é responsável por levar informação e emoção para mais de 11 milhões de pessoas distribuídas em 511 cidades. Olá, telespectadores da InterTV dos Vales. É um prazer estar com vocês novamente por meio dessa reportagem. Há quase quatro anos eu fui embora do leste de Minas e vim aqui para Montes Claros trabalhar na InterTV Grande Minas, que é uma outra emissora do grupo. E é essa televisão que eu faço questão de apresentar para vocês agora. Mas antes da gente falar desse presente, que tal voltar no passado e contar um pouquinho da história dos 35 anos de televisão nessa região? Setembro de 1980. Entra no ar a TV Montes Claros, retransmitindo o sinal da TV Bandeirantes. Mas não foi nada fácil o começo. Toda a estrutura tecnológica da época precisou ser montada, pois não havia nenhuma emissora na região. 35 anos se passaram. E hoje são 2 milhões de telespectadores em 134 municípios. A emissora tem três programas. O MG InterTV Primeira Edição, o MG InterTV Segunda Edição e o InterTV Rural. E ainda temos um bloco de participação no Bom Dia Minas. Mas tem novidades. A grande mudança é que deixa de ser o Bom Dia Minas. E passa a ser um novo jornal, um novo produto que a InterTV vai oferecer. Com um novo nome, uma nova roupagem. É um jornal extra, na verdade. A gente deixa de ser um bloco do Bom Dia Minas e passa a ser um jornal independente. Além dos telejornais, o G1, o nosso portal de notícias, que muitas vezes ajuda na apuração de informações para os telejornais. E é daqui, de Montes Claros, que é feita a coordenação dos portais da Ido Leste de Minas. A gente tem uma equipe em duas cidades no leste de Minas. Aqui fica no Vale do Aço e em Valadares. E lá temos também um aporte de repórteres que nos enviam as informações. E aqui é feita toda a edição, todo o controle do que é feito, todo o filtro e postado nas páginas. Para dar mais qualidade ao conteúdo da casa, a era digital chegou para Montes Claros em junho do ano passado. Assim como veio aí para vocês neste momento no leste de Minas. Pois é, pessoal, essa é a InterTV Grande Minas. Localizada na maior cidade do norte do estado, com quase 400 mil habitantes. Terra de uma deliciosa carne de sol e do fruto mais famoso do cerrado, o Pequi. Um sertão cheio de aromas e temperos. A InterTV Cabugi é a única emissora do Grupo InterTV numa capital. E conta hoje com uma estrutura moderna e com equipamentos de ponta. Tanto que foi a primeira emissora do Rio Grande do Norte a iniciar a transmissão do sistema digital, ainda em 2010. E não é só. Estamos na cidade do sol, onde as praias e dunas emolduram um cenário paradisíaco. As águas do mar são mornas, as pessoas são calorosas e sabem acolher oferecendo boa gastronomia. Afinal, quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar, comedor de camarão em Tupi. Temos a segunda maior produção de camarão do país e sabemos aproveitar bem essa iguaria em pratos deliciosos. As nossas tapiocas e a tradicional carne de sol também são de dar água na boca. Fartura à mesa e alegria nos pés com forró pé de serra ou eletrônicos. E é nesse contexto que há 28 anos está inserida a InterTV Cabuji. Em Natal, somos 116 funcionários em setores como programação, comercial, marketing, administrativo e jornalismo. 11 equipes de reportagem produzem o conteúdo veiculado em três telejornais diários. Olá, boa tarde, bom começo de semana para todo mundo. Durante a Copa do Mundo, entre junho e julho de 2014, com uma localização privilegiada ao lado da Arena das Dunas, pudemos reforçar nossa presença nos telejornais da TV Globo com dezenas de participações e com muitas entradas ao vivo em alta definição. E no Rio Grande do Norte há outra emissora e fica na cidade de Mossoró. A InterTV Costa Branca alcança 123 dos 167 municípios do estado. A emissora foi instalada num prédio novinho, que tem como desafio registrar o que há de mais importante acontecendo em todo o interior do estado. A nova emissora já chegou trazendo boas notícias, mesmo num momento em que muita gente só fala em crise. Tanto estruturalmente quanto profissionalmente, nós estamos muito bem preparados para enfrentar esses momentos de vaca magra. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rio do Herreira. Mais da metade do Rio de Janeiro é coberta pelo sinal da InterTV. São 50 dos 92 municípios fluminenses. Mais de 3 milhões de pessoas. No estado, são 3 emissoras. Em Cabo Frio, na região dos lagos. Em Nova Friburgo, na região serrana. E em Campos, na região norte. Além de duas sucursais. Uma em Petrópolis. E outra em Macaé. Todos os dias, o jornalismo da InterTV chega até centenas de milhares de casas e traz as informações fundamentais para a vida dos telespectadores. Que desde março deste ano, passaram a receber imagens e sons de melhor qualidade. Foram investidos mais de 15 milhões de reais em equipamentos de última geração para a produção e exibição de conteúdo em alta definição. Agora nós vamos fazer uma analogia. E se a gente comparar assistir televisão com uma outra coisa que é feita diariamente por milhões de brasileiros? Como dirigir, por exemplo. Quando a TV foi inventada, em meados do século passado, as imagens eram em preto e branco. E isso era normal para aquela época. Assim como dirigir por uma estrada de terra. Já a partir da década de 1970, as transmissões no Brasil começaram a ser feitas em cores e com um pouco mais de nitidez. Essa mudança foi como passar a dirigir por uma estrada com calçamento. Agora a TV digital já é realidade. Trouxe som e imagens em alta definição. É como se estivéssemos numa autoestrada das telecomunicações. Um caminho praticamente sem interferências. E bem mais confiável. Uma evolução que chegou para ficar. Credibilidade e informação agora em alta definição. Quanto mais qualidade para a gente receber essa informação que é passada pela InterTV, melhor. Eu acho que além da questão da InterTV ter uma credibilidade muito grande no jornalismo, a tecnologia vem a cada dia ajudando mais. E a gente ter essa questão de ter uma imagem perfeita, um som perfeito, isso realmente muda muito a nossa visão. Eu fico por aqui aos meus colegas e amigos da InterTV dos Vales, os meus parabéns. Tenho muito orgulho disso que está acontecendo aí, faço parte dessa história também. E aos telespectadores, o meu grande abraço, saudades. Aproveitem toda essa estrutura, porque vocês merecem. Tchau!